Aê, caralho aí, clã, tranquilão, Charcão aqui pra vocês Vai ter uma nova série no canal, eu vou explicar pra vocês Agora, a Charcão fez uma parceria com a loja chamada Estrela 10 Agora, todo mês, eu vou trazer algum objeto, um item Que eu faria um review desse item para vocês E junto com eles eu vou misturar um fac, alguma coisa assim pro vídeo não ficar tão curto Dessa vez, eu vou mostrar pra vocês esse headset Que é o headset que eles me enviaram pra eu mostrar pra vocês Ele é o headset PC33D Tá na loja deles, o link tá na descrição da loja pra vocês comprarem É esse headset aqui E agora eu vou falar o que eu achei bom e o que eu achei ruim do headset, viado A primeira coisa que eu gostei muito, moleque Tu põe ele, viado, ele isola o som pra sempre, viado Isola muito bom Ele isola o som e você fica imersidaço no jogo O único problema Esse headset aqui, moleque Esse headset é muito bom A primeira coisa que eu vou falar dele é que ele isola o som muito bem Porém, ele não deixa você ser um dab mental que vai isolar totalmente, viado Você tá jogando, tá com a porra do headset no ouvido Aquele headset da Razer que tu põe e tu não ouve porra nenhuma Moleque, sua mãe tá atrás de você sendo esfaqueada, viado O que é que tu vai fazer? Tu vai tá lá jogando a porra da ranking de foda Tu vai cagar pra morte da sua mãe Porque você não vai ouvir nada Não pode ser assim, tá? Tu usa o headset, headset maneiro Que ele não isola a porra toda, entendeu? Ainda deixa tu ouvir o bagulhinho Pra tu ouvir tua mulher te chamando, tá ligado? O microfone dele é muito bom Como vocês tão vendo aqui, ó Ele é muito bom A única desvantagem Não, não é desvantagem É que eu sou idiota Eu gravei o último vídeo que vocês viram Foi vídeo de quê? Ah, foi o vídeo ranked de Nocturne O vídeo ranked de Nocturne Moleque, o áudio ficou todo estourado Ficou uma merda Aí o nego vai falar Ah, o headset é ruim Não, viado Eu que sou ruim Eu botei o volume do headset Tipo, no máximo do top, viado O headset é pica Mas o microfone E eu estourei o áudio todo Porque eu sou idiota Ah, outra coisa legal desse headset É que ele, ah Aqui você controla o volume dele Como vocês podem ver Então você não precisa toda hora Ficar dando alt tab Pra diminuir o volume Aumentar o volume Normalmente esses headsets mais caros Mais complexos tem, né? Ah, e ele também mexe a perninha, viado Tá vendo isso daqui? Essa porra aqui sobe, ó Ó, isso sobe assim, viado Aí tu põe o bagulho E fica com um ouvido assim, viado E outra assim Pra tu se comunicar com a tua mãe Ô, mãe Pega o feijão aí, mãe E tu fica jogando Sua mãe não tem feijão não Eu te falo Eu quero feijão, viado E tu fica assim, viado Tá gravando? Tá gravando E tu fica assim, viado E falando com a tua mãe E jogando ao mesmo tempo Ouvindo os amigos E é isso, viado E é pica Bom, o headset tá aí Tá na descrição pra vocês comprarem Eu tô usando esse headset faz tipo uma semana Hoje tem pra caramba E tá pica, viado Tá bombando O link tá na descrição E agora pra esse vídeo não ficar absurdamente curto Eu vou misturar ele com fac, viado Vou responder umas perguntinhas aqui pra vocês, viado Ah, quais dias que você frequenta a academia? Eu vou todo dia, viado Todo dia, todo dia que tem dia tu vai, viado Tem dia tá sol tu vai, viado Não tá sol tu não vai É domingo tu vai Se não tiver academia, viado Tu vai pra praia fazer flexão, viado Tu tem que ir Só vai, viado Todo dia tu tem que fazer um exercício físico, viado Todo dia tu tem que fazer um exercício físico, viado Se não, tu fica o gaga do computador Aí tu fica o verdadeiro nerdão barbudo, gordo feio E não pode ser assim, né, viado Shark, se eu virar professor de física e viajar o mundo Eu vou ser um fisiculturista? Moleque, você é ridículo, viado Você é ridículo, você é ridículo Sua mãe tem ódio de ter botado você no mundo, viado Já fez um vídeo de eco que achou Qual lane você achou melhor pra ele? Moleque, eu odeio o eco, viado Ele é muito chato, viado Ele foge muito Quando aparecer o eco na sua frente, você foca ele, viado Ele vai fugir, você foca ele, viado E quando ele chega perto, tu foca, viado Moleque, tu tem que atacar muito ele, viado Foca ele, ataca ele, tá lá na base Dá teleporte, usa flecha, home guard Moleque, só tem que matar ele, viado Ataca ele, senão ele te mata, viado É muito chato isso, viado É igual todo champion, né Se tu não matar, ele te mata, né Mas ok, menos Soraka que me dá dano nenhum Paulo Henrique Vieira Sharkão, qual é a sensação de ser um nerd bombado? Por que todo mundo acha que eu sou nerd bombado, viado Só porque eu jogo, nego me chama de nerd Só porque eu vou pra academia, nego fala que eu sou nerd bombado Eu sou bombado, moleque, eu não sou forte Eu não sou nerd, cara E agora eu vou acabar esse vídeo que eu vou jogar uma ranking de viado Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo videozinho Super recomendo o headset O link tá na descrição Estrela 10, tamo junto, é nóis O que a gente pode fazer? E aí E aí E aí E aí Obrigado.